A partir desse final de semana, as praias de Tapes passam a contar com o efetivo do Salva-Vidas da Brigada Militar. Segundo o responsável pela operação no município, Tenente Renato, nove oficiais irão atuar no município de Tapes, sendo sete salva-vidas e dois oficiais administrativos. Eles já devem estar presentes nas praias do município a partir do dia 24 de dezembro, permanecendo até o fim da temporada de verão, em março de 2017.